Meu amorzinho, cheguei chegando com mais um Naticinze. Gente, prepara porque o vídeo está maravilhoso. Daquela música, prepara que agora é hora do meu retoquinho de Enem com vocês. Gente, preparei um retoque de Enem maravilhoso aqui com vocês. Sim, vou usar o Enem da Amazônia. Eu tô doida, doida pra mostrar tudo pra vocês, tá? Então, olha, já senta o dedo no like, gente. Senta o dedo, olha, deixa seu gostei aqui. Faz bastante comentário nesse vídeo. Bota florzinha, bota coração, não importa. Se tu gosta desse tipo de vídeo, comenta, deixa o seu like. Também, é claro, se inscreva aqui no canal. Já clica em inscrever-se debaixo do vídeo. Vá aparecer um sino, ativa ele pra tu não perder nenhuma novidade. Combinado? Você e eu forever. Gente, vou mudar agora o cenário. Vou pro meu quartinho pra me falar um pouco mais com vocês. Sim, eu já atingi o meu liso perfeito. Pronto, minha gente. Para o meu retoque de hoje. A Enem Amazônia preto médio, tá? Ele já virou o meu Enem definido, né? Eu defini, de fato, o meu Enem depois de experimentar alguns. E isso é resenha pra outro vídeo que eu vou falar um pouco sobre ele, tá bom, gente? Mas eu vou usar esse bonitão aqui. Eu já fiz todo o processo necessário antes de fazer o retoque. Eu vou gravar um dia pra vocês esse vídeo, tá, gente? Dizendo o que eu faço com o meu cabelo antes de fazer o retoque. E ele já tá prontinho, tá? Sim, passei o meu... É a chapinha, né? Que é a técnica da chapinha. Só que no meu caso é do pente alisador. E aí, minha gente. Se vocês quiserem que eu trago essa rotina de o que eu faço antes de aplicar o Enem, né? Que meu cabelo já tá aqui prontinho. Só pra mim aplicar. Eu mostro pra vocês, né? O que que eu faço. Como que eu faço a técnica da chapinha. Que no caso... No meu caso é o pente alisador. Então, meu cabelo já tá preparado desde ontem pra essa aplicação. Se vocês realmente quiserem, deixa nos comentários que eu vou fazer um vídeo. O que eu faço antes de aplicar o Enem, ok? Então, agora, nesse exato momento, o que que eu vou fazer? Aplicar o óleo de coco. Hoje, especialmente hoje, eu vou aplicar o óleo de coco. Sei que meu cabelo não gosta muito, mas a gente faz assim mesmo, entendeu? Gente, lembrando que esse Enem aqui, olha. Quem viu pra gente foi a loja Loucas por Cosméticos Brasil. Essa loja, ela é conhecida como a loja das Enesadas. Porque todos os Enes você encontra lá. Preço bacana. Sempre tem promoção. E, cara, chega rápido na sua casa. Então, eu super indico, tá? Eles enviaram pra gente aqui esse bonitão. E eu me apaixonei. Ah, não posso dar resenha, não. Vou passar o óleo de coco nessa cabeça. Já tá desembarassado, né, mas, sabe? Deixa eu passar a escola de novo. Deixa eu falar com vocês aqui, ó. Gente, o negócio é o seguinte. Na hora de aplicar... Eu não vou aplicar aqui no meu quarto, não. Não, que eu não sou boba, né? Da última vez eu quase lasquei o meu cenário de gravação todinho. Então, a gente vai pro banheiro pra aplicar... Ai! O Enes junto. Quem fechou isso aqui foi o meu esposo. Já volto. E eu desisti do óleo de coco. Vou passar o meu marco sovinho óleo, que eu também amo. Porque não tô afim de brigar com a lata. Não tô nem com força e disposição pra isso. Então, a gente vai aplicar. E ele é super levinho. E meu cabelo ama. Pronto, minha gente. Já mudei o ambiente. Botão da minha luva de guerra. Ó. Minha luvinha. Já abri esse Enes aqui também, porque esse aqui tem só um pouquinho, né, minha gente? Então, agora a gente vai começar a aplicar. Mostrar a textura pra vocês, olha. Tem uma textura muito... Muito boa. É bem emoliente. Minha presilhazinha de guerra. Meu cabelo, gente. A gente passa a ler tão rápido. Se vocês soubessem... Gente, só pra vocês saberem. Eu tô olhando pra frente. Porque meu espelho está ali, tá? Então, vamos seguir com esse retorno. Só a gente tá comendo. Pã, pã, pã. Acho que tá certo, né? Esse tá meio doido. Aí, tá bom. Vambora. Tchau. 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 Bom, minha gente, deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês, ó, apliquei, eu vou botar meu filme, aquele papel, eu acho, filme, né, pra quem não sabe, esse mês de outubro, esse daqui é o segundo retoque, tá bom? Eu fiz um no dia 1º de outubro, não sei quando que esse vídeo vai ao ar, mas hoje é dia 19 de outubro, provavelmente, ele vai no dia certinho, tomara, então quase aí 20 dias, né, sem o retoque, minha raiz é bem crespinha, eu não posso ficar 20 dias, 30 dias sem fazer retoque de ENE, pra mim já é muito, tá bom? Então, esse é o meu segundo retoque com vocês aqui, e as laterais eu vou fazer para o Instagram, então já volto. Minha gente, eu acabei de aplicar, tô passando, botando o filme, o plástico filme, e, deixa eu falar com vocês, eita, é, o tempo de pausa é 2 horas, eu vou deixar 2 horas, e durante esse tempo eu vou definir o que que eu vou usar de tratamento, e aí eu mostro pra vocês, tá? Só não vou mostrar aplicando o tratamento, mas eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar, e já vou vir com o resultado do meu cabelinho, tá bom? Seco naturalmente, tá? Então, já volto. Bom, meus amores, deixa eu mostrar pra vocês o que foi que eu usei pra retirar o ENE como tratamento. A primeira coisa que eu fiz foi usar essa máscara ágila branca, pra tirar todo o excesso de ENE, dar aquela amolecida, né, que eu sempre uso uma máscara, e depois eu usei esse shampoo aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês, o pré-shampoo da Elcev, que eu amo, tá? Eu usei esse bonitão, uma vez só, e depois eu usei esse shampoo, que é aquele que eu tô em teste, lembra? Pra vocês, eu tô usando ele um bom tempo, provavelmente a resenha dele só virá em dezembro ou janeiro, tá bom? Como eu não tô com queda, eu preciso de mais tempo, pelo menos 3 meses aí, usando um shampoo pra poder trazer uma realidade pra vocês, tá? E depois desse shampoo, eu vim ali no chuveiro mesmo, e usei essa máscara aqui da Belza, tá legal, gente? Deixei 5 minutos, enxaguei, pra finalizar, eu não usei levin, tá? O meu cabelo, eu usei duas gotinhas desse óleo, esse óleo aqui, Sebastian Dark Oil, e deixei secar naturalmente. O resultado que vocês vão ver agora no meu cabelo é o resultado do dia seguinte, tá? É um day after, e claro, né, usei minha toquinha Nero pra dormir. Então, vamos agora pro resultado do Enem Amazônia. Minha gente, tô aqui com o resultado no dia seguinte dessa aplicação, desse nosso retoque de raiz, que eu tenho certeza que foi incrível. Vocês acabaram de ver todos os produtos que eu usei pra retirar, pra tratamento, ignore barulhos externos. E eu coloquei a mesma blusinha aqui, bonitinha, pra vocês, com muito amorzinho. Quero mostrar pra vocês a minha raiz, gente. Gente, olha, seca naturalmente, acabei de pentear, até soltou um gruminho aqui. Raiz seca naturalmente aqui, gente, ó. Olha só que coisinha maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui esse pra vocês, olha. Raiz da Nath, olha. Sem secador, sem chapinha, sem pentealizador, sem nada disso. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Meus baby hair maravilhosos, que estão aqui cada vez maiores, ó. Vou botar pra um lado, ele fica. Olha que coisa linda, que cabelo maravilhoso. Vou botar pro lado de lá. Ele também fica. Olha o balanço. Olha o balanço da gata. Deixa eu mostrar de costas pra vocês. Olha o balanço da gata. Bom, minha gente, eu considero isso, pra mim, um liso perfeito. Vocês viram que atrás tem, assim, uma leve ondulação. Isso não me incomoda. Pra mim, já tá, a cada 15 dias, eu ter esse resultado, pra mim, já está maravilhoso. Tá bom? Então, se vocês querem ver qual é a minha rotina antes de eu aplicar o ENE, o que que eu faço, né, no meu cabelo como, não como tratamento, mas, assim, um dia antes, o que que eu faço antes de aplicar o ENE? Coloca aqui nos comentários que eu digo pra vocês. Pra mim, é o meu liso perfeito. Eu fiz resenha do ENE Amazônia pra vocês, tá legal? Eu fiz, contando o que eu achei dele. Tudo bonitinho. Olha, gente, que raiz. Pra mim, eu não tenho necessidade de ter uma raiz melhor do que isso. Tá perfeito. Tá maravilhoso. Pra mim, tá um volume baixo. É... Até demais, né? Porque esse ENE Amazônia, ele realmente alisa pra caramba, gente. Ele alisa muito. É... Daqui a 15 dias, 10 dias, né? Ou talvez 8. Depende muito do resultado que eu quero no meu cabelo. Eu vou fazer o próximo retoque. Se vocês quiserem, eu trago pra vocês o retoque de novo. E aí, eu trago também um videozinho separado, dizendo, olha, pra minha raiz ficar desse jeito, eu consegui esse alisamento, eu faço isso no meu cabelo. Eu conto pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham curtido esse retoque, porque acho que foi um dos melhores que a gente fez juntos aqui no canal. Eu adorei. Se vocês também querem, Nath, pelo amor de Deus, mostra você tratando esse cabelo no finalzinho, depois que você tira o ENE. Eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Um beijão, ó, nesse teu coração. Lembrando que esse ENE da Amazônia, entre outros da Divina Dama, você acha na loja Loucas por Cosméticas, que é a nossa loja da Zinezal, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma